E baixou de 25% para 6% a alíquota do imposto de renda cobrada sobre remessas em dinheiro ao exterior. O imposto tem impacto direto sobre os valores dos pacotes de viagens internacionais cobrados por operadoras brasileiras. De acordo com o Ministério do Turismo, a decisão é uma vitória para o setor que também alavanca a economia do país. A nova tarifa também vale para as remessas de valores destinados a gastos pessoais no exterior de pessoas físicas residentes no país em viagens de turismo, negócios ou missões oficiais. Ficam isentas da cobrança as remessas para fins educacionais, científicos ou culturais e também para a cobertura de despesas médico-hospitalares com tratamento de saúde no exterior.